Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 5 de setembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! O amor irá segui-lo durante toda a manhã, querido Câncer, enquanto a Lua de Touro compartilha aspectos de apoio com o sonhador Netuno e o profundo Plutão. Este clima cósmico pode ajudá-lo a estabelecer conexões íntimas sem criar pressão ou interromper conversas desconfortáveis, permitindo que você se relacione despreocupadamente no nível da alma. No entanto, suas atividades sociais podem acabar quando a Lua entrar em gêmeos esta tarde, deixando você em um clima calmo e reservado. Não hesite em se afastar da família e dos amigos se precisar de um tempo sozinho, especialmente esta noite, quando Luna enfrenta Saturno, convidando você a abraçar seu lado espiritual. Hoje a sua fé no karma pode ser reforçada. Você deve se lembrar que o que você dá volta para você. Você é sensível aos outros e entende os problemas dos outros. Você pode observar o lado generoso de seu personagem ocupando o banco da frente. Alguém pode vir pedir sua ajuda. O dia também pode incluir uma curta viagem com entes queridos. Dar-se bem com outras pessoas pode ser um desafio hoje, câncer. Os aspectos planetários podem fazer com que você se isole. Você pode se sentir impaciente e facilmente irritado. Se for assim, fique sozinho, se puder. Se não puder, você precisará conter a tendência de ser argumentativo ou de confronto. Tenha paciência e morda a língua, se for necessário. Evite conflito. Tenho algumas notícias muito, muito boas para você. Então sente-se e ouça. Então você poderá aproveitar os favores do universo. Questões financeiras têm causado muita confusão nas últimas seis semanas. Pois você teve que lidar com Vênus nadando para trás em formação retrógrada através de sua segunda casa de rendimentos auferidos e questões financeiras. Esse trânsito sempre pode criar problemas em relação à sua renda, então espero que você tenha conseguido enfrentar a tempestade sem muitos problemas no seu caminho. Hoje, os céus estão brilhantes e azuis enquanto Vênus acorda de sua festa de soneca e retoma o movimento em seu setor financeiro, mais uma vez dando a você a luz verde galáctica para avançar com suas grandes ideias. Se as últimas seis semanas não trouxeram nada além de obstáculos à sua frente, saiba que eles estão prestes a desaparecer num piscar de olhos. A lua continua em seu setor social, inspirando sua necessidade de conexão, querido câncer. Mais tarde hoje, ele se dirige para sua décima segunda casa solar, e você fará bem em pausar sua agenda lotada e aproveitar alguns dias em que as ambições ficam em segundo plano. Emocionalmente, é hora de curar, digerir, processar e descomprimir. No entanto, um pequeno desafio só o Plutão também está em jogo, e é melhor evitar estresse indevido devido a diferenças de opinião. Você pode ter dificuldade em entender o que os outros esperam de você e o que você realmente acredita que pode e deve fazer. Ajudaria se você encontrasse um meio termo. Evite se envolver em dramas, se possível. Em vez disso, tente se concentrar no que você acha que é certo. Sua crença em si mesmo e em seus esforços pode levá-lo longe agora. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Tente acalmar sua mente, câncer. Você pode sentir que seu monólogo interior está acontecendo sem parar quando a lua entra no Tagarela Gêmeos. A alunação terá um efeito subconsciente em seu dia de trabalho, então você pode sentir que isso pode acelerar seus pensamentos e sentimentos. Sua mente ficará extremamente ativa graças a esta energia lunar. Por um lado, pode ajudá-lo na multitarefa, já que você pode lidar com muitas coisas no trabalho. Por outro lado, a energia lunar também pode agravar qualquer ansiedade ou ruminação, por isso tome cuidado. Às vezes você só precisa de um pouco de espaço para respirar e relaxar e é isso que o dia deve lhe proporcionar. Se você se sentir oprimido por um senso de dever acompanhado de culpa, lembre-se. Seja bom para si mesmo. É importante focar no fato de que você também merece um tempo fora. Você não pode assumir responsabilidades o tempo todo. Isso não é bom para você ou para seus objetivos de longo prazo. Portanto, reserve um tempo para relaxar hoje e pensar amanhã em como tudo se desenrolará. Este é o momento para recarregar as baterias. Números da sorte Seus números da sorte para 5 de setembro são 51, 26, 14, 27, 44, 30 Amor diário Nosso grande benéfico, Júpiter, está desacelerando no céu noturno, Câncer. Isto se tornará extremamente pronunciado nos próximos dias, já que ele acaba de ficar retrógrado e fará um passeio lunar nos céus por muitas semanas e meses. Desde maio, você notou glória e expansão enquanto ele percorreu sua 11ª casa solar de amizades, comunidades e namoro online, mas preste atenção a qualquer notícia significativa que surgir agora, talvez mudando a direção do seu caminho. Podem ser notícias de um amigo sobre sua vida romântica ou você decidiu mudar de ideia sobre um relacionamento. Eses podem reaparecer nos próximos meses. A lua está em touro e na sua 11ª casa hoje. Você tem um senso de amizade em seus relacionamentos íntimos? Você sente que você e seu parceiro aspiram aos mesmos objetivos e ideais em suas vidas pessoais e conjuntas? Todas essas são ótimas questões para contemplar. Se você sente que alguma dessas coisas está faltando em suas parcerias românticas, este é o momento perfeito para praticar e introduzi-las mais em seus relacionamentos. As pessoas esquecem que é muito importante não apenas ter uma ligação romântica com um parceiro, mas também ter amizade. Relacionamentos que têm amizade como grande parte de sua base tendem a durar muito mais tempo, porque os envolvidos estão se vendo de forma mais realista e projetando menos seus ideais românticos um no outro. No trabalho, você está com um humor reflexivo hoje. É provável que você se destaque em qualquer trabalho que envolva pensamento e reflexão profundos. Professores, pregadores, advogados, debatedores e políticos provavelmente terão um desempenho muito bom em sua profissão. No entanto, um plano de atenção insuficiente é um problema para você e pode afetar seu planejamento financeiro. Algum tipo de exercício autodisciplinar pode ajudar a melhorar isso. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou realização em seu trabalho. A lua está em toro hoje e na sua décima primeira casa. Isso destaca a natureza do seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas? Você é bom em delegar? Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando pelas mesmas visões e objetivos que você? Todas essas são equações relevantes para você se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte da sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde Problemas de saúde menores, mais persistentes, criarão muito estresse ao longo do dia. Você pode recorrer a terapias alternativas e se segui-las regularmente, obterá bons resultados. Certifique-se de evitar junk food hoje, pois eles só irão aumentar o estresse relacionado à sua saúde. Você deve optar pela cura holística. Meditação e yoga podem ser especialmente importantes agora. Câncer Você está se sentindo mais independente e fortalecido hoje. Este é um ótimo momento para assumir o controle de sua vida e tomar decisões que se alinhem com seus verdadeiros desejos. Um onstone é uma pedra que aumenta a intuição e a inteligência emocional. Segure um pedaço de pedra da lua com a mão esquerda e ouça sua voz interior para guiá-lo hoje. Incorpore folhas verdes em sua dieta. Câncer Eles são ricos em vitaminas e minerais e proporcionam uma variedade de benefícios à saúde. Experimente fazer uma salada de couve ou adicionar espinafre ao seu smoothie. Família e amigos Você não deve ficar em casa hoje. É um ótimo dia para sair e se divertir com sua amada. Quem está na faixa da adolescência busca apenas o amor para trazer uma mudança no relacionamento. Questione-se novamente. Aquele com muito poder deveria ser o homem dos seus sonhos. Ou você cuida mais. Mais sentimentos e cuidados. A vida tem sido um pouco menos que gratificante ultimamente, já que Vênus, amante do prazer, tem nadado para trás em formação retrógrada através de sua segunda casa de renda auferida e questões financeiras. Esse trânsito sempre pode criar problemas em relação à sua renda. Então espero que você tenha conseguido enfrentar a tempestade sem muitos problemas no seu caminho. Felizmente, os céus estão clareando enquanto Vênus acorda de sua festa de soneca e retoma o movimento em seu setor financeiro, mais uma vez dando a você luz verde galáctica para avançar com suas grandes ideias. O bom disso é que você criará mais espaço e espaço para respirar em sua vida, para que você possa se concentrar em outras coisas e em outras pessoas agora. Portanto, em vez de se preocupar com sua conta bancária, deixe sua atenção se voltar para assuntos mais físicos. Compatibilidade No trabalho, leão Apaixonado sagitário Com sorte peixes Sua cor da sorte hoje Dourado Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!